Como cuidar do umbigo do bebê? O coto umbilical é o pedacinho de pele que fica no umbigo do bebê após o nascimento. Ele é um resíduo do cordão umbilical que ligava a mãe ao bebê e é totalmente natural. Todos os dias, depois do banho e após trocas de fraldas, o cuidador deve se atentar à higiene deste local. A limpeza do coto umbilical do bebê precisa-se de muito cuidado e muita delicadeza. Como higienizar o umbigo do bebê? Para higienizar, deve-se levantar cuidadosamente o coto umbilical e com a ajuda de um pedacinho de algodão ou cotonete com um antisséptico, como o álcool 70, retire bem as secreções que acumulam em volta do umbigo. Não há necessidade em usar faixas, moedas ou qualquer outro objeto sobre o umbigo do bebê. Quanto tempo demora para cair o coto umbilical do bebê? O coto umbilical costuma demorar de 7 a 15 dias para se desprender da barriga do bebê. Os cuidados na hora de limpar e secar bem após o banho vão ajudar o coto a se desprender mais rápido. Agora, se demorar a cair, investigue o caso com o seu pediato. Depois da queda do coto, é necessário continuar os cuidados? Após a queda do coto, a higiene desta área deve continuar, pois é essencial para agilizar a cicatrização e evitar infecções. Os cuidados com o umbigo do bebê devem acontecer quando o bebê nasce, quando o coto umbilical se desprende e alguns dias depois da queda do coto umbilical. O bebê sente dor ao limpar o coto umbilical? O bebê não sente nenhuma dor ao limpar o coto umbilical. Fique bem tranquila. O bebê não sente dor porque ali na região as células já estão mortas e o coto umbilical não tem terminações nervosas. Agora, se o bebê apresentar qualquer tipo de sinal de dor, pode ser sim um alerta para infecções. Quais são os sinais de infecção no umbigo do bebê? Os sinais de infecção são uma secreção amarelada ali em volta do umbigo do bebê, um mau cheiro, vermelhidão em volta da região do umbigo e sinais de dor por parte do bebê ao tocar no coto para a higienização. Agora, se isso acontecer, o melhor caminho é sim procurar o pediatra para que ele possa avaliar e também orientar um tratamento adequado para o seu bebê recém-nascido. Sangue saindo do umbigo do bebê recém-nascido. O que fazer? Bom, às vezes, algumas gotinhas de sangue podem sair do umbigo. Isso é comum. Isso acontece devido ao rompimento de vazinhos que se separam conforme o coto vai se desprendendo. Mas vale ficar atento se este sangramento não parar dentro de alguns minutos. O melhor é procurar sim o pediatra para que ele possa avaliar o caso do seu recém-nascido. Compartilhe este conteúdo nas suas redes sociais, no seu Facebook. Eu conto aqui embaixo com o seu like lindo. Deixa aqui embaixo para mim o seu like gentil. Escreva aqui embaixo nos comentários o que você achou deste conteúdo. Vou deixar aqui na tela mais sugestões de vídeos que você precisa assistir. Eu te encontro neste próximo vídeo. Até lá!